Espera, esperemos, esperemos que esteja focado. E a pergunta que não quer calar é esta. Não devia mais colares para pôr o pescoço de Sara Costa. Três parecem-te uma boa conta. Três parecem-te uma boa conta. Vamos lá, people, para o último de 2021. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este que vai ser o último vídeo de 2021. Yey! Se tudo correr bem, se Deus quiser e não acontecer nada de mal, é a hora que vocês vão estar a ver este vídeo. Eu vou estar aí mais pertinho de vocês, em Portugal. Mas então, é um vídeo que eu acho que vai ser curto, mas antes de passar a explicar-vos bem o que é o vídeo, eu vou começar e pedir pela última vez este ano, se ainda não subscreveram aqui o canal, por favor, façam-no aqui abaixo. Vai gostar, só clicar no botãozinho que estará por meio. Não se esqueçam também de clicar like aqui no YouTube, que é super importante. E depois de tudo isto, se quiserem, poderem e tiverem tempo, passem também por lá pelo meu Instagram, que eu fico-vos super agradecida. Então, não vou explicar. Vamos passar para o vídeo e lá eu vou explicar. Não sei se gravei a introdução toda com batom no dente, é gloss na verdade, mas vamos estar a assumir, ok? Espero estar focada. Estou aqui sentada, relaxada, para trás, na cadeira. Porque eu estava a ver, passei assim no outro dia, pelo canal, a ver o que é que tinha acontecido no ano passado, em 2020, e depois fui ver o que é que tinha acontecido este ano, em 2021. E o ano passado, desculpem, eu estou a ver batom no dente outra vez, eu gravei o último vídeo do ano, foi tipo um vídeo de retrospectiva de tudo o que é que tinha acontecido no canal. 2020 foi um ano muito tenso para toda a gente, para mim também. E eu tentei ser super criativa e fazer coisas super diferentes no canal. Tivemos momentos em que haviam três vídeos por semana e foi uma coisa assim incrível. Este ano... Ah, e esse vídeo de retrospectiva foi uma coisa assim muito mais estruturada. Eu trouxe um caderno com tudo escrito o que eu queria dizer. Hoje, eu estou aqui de coração aberto, com toda a honestidade que eu tenho comigo. Não tenho nada escrito, vou tipo improvisar. Mas, basicamente, eu queria agradecer-vos. Este é um vídeo de agradecimento de mim para vocês. 2021 passou-se. Teve algumas coisas diferentes. A minha vida mudou um pouco agora no final do ano. Eu ainda não vos contei, mas durante o início do próximo ano, cá estarei eu para vos contar todas as coisas que se passaram comigo. Que não foram muitas, mas nem é nada assim de super transcendente. Mas mudaram para melhor. Mas fizeram que eu deixasse de ter tanto tempo disponível aqui para o YouTube. Mas eu quero do fundo do coração agradecer a todos os que já estavam aí desde 2020 e transitaram para 2021. A todos os que chegaram em 2021 e convidaram-vos a continuarem comigo para 2022. Neste ano, nós mantivemos algumas coisas aqui no canal. Os vídeos de favoritos. Mantivemos o full face of coisas que já tinha aqui. Que é um quadro aqui do canal que eu adoro gravar. Começámos agora no final do ano. O quadro do Descomplica. Que eu vou ter de confessar que estou a amar. Este mês, por acaso, eu não fiz. Mas vamos tentar manter uma vez por mês. Quero dizer-vos sim que para o próximo ano de 2022 estou muito inclinada a voltar a fazer a série da cor do ano. Porque a cor do ano de 2022, vou deixar aqui, parece-me super desafiante, desafiadora. E também eu tentei fazer uma vez. Eu acho que foi em 2021. Peço-me essa desculpa se não for. Quando eu estiver a editar, eu vou confirmar. Eu fiz uma que ele fala sobre. E na altura eu fiz sobre o Bridgerton. Eu sei que houve muita gente que me sugeriu fazer sobre o The Crown. The Crown? Nunca sei dizer. E eu nunca acabei por... Comecei a pesquisar a primeira temporada e depois acabei por nunca concretizar o vídeo. que aí só transitamos também a esta ideia para o próximo ano. Mas não vos quero tomar muito tempo. Espero que estejam a passar uma boa quadra natalícia. Que o Natal tenha sido bom. Tenham comidinho. Comidinho? Comidinha boa. Estado com as pessoas que vocês gostam. Com todos os cuidados. Que o mundo que estamos a viver pedem. Estou farta disto. Nunca mais acaba o Covid. Quero desejar-vos um feliz ano novo. Mais uma vez, espero que o Natal tenha sido feliz. Acho que não vos desejei Feliz Natal. Peço desculpa. Que 2022 seja incrível. Cheio de saúde. Coisas boas. Sonhos realizados. E muito amor. Cheio de amor durante todos os meses do ano. É o meu desejo de mim para vocês. Sucesso, amor e saúde. Saúde acima de tudo. Quero agradecer-vos muito, muito, muito. Este vídeo vai todo inteiro. Porque eu quero que ele seja curtinho. Já disse isto 10 vezes. Agradecer-vos muito, 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 muito mesmo por estarem aí. E dizer-vos, pela última vez este ano, que me podem continuar a seguir lá em todo lado. No Facebook, no Instagram. E por favor, não se esqueçam de subscrever aqui o canal. De fazer like aqui no YouTube. Que é super importante. Mais uma vez e do fundo do meu coração, muito obrigada. Eu vejo-vos para o ano no próximo vídeo.